Se você tiver coisa, devo dizer E achei que eu sou mesmo pra mim Eu já me amei e agirei um pouco Quero entender minha vida e ter um amor Já me amei e todo amor já falei E a minha vida com você que já amei Eu já saí e a minha vida é por aí Já gostei do direito de amar Eu já me dei o amor do seu coração